Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com tua bondade, fica aos pés de mim Meu coração aberto está pra tua voz ouvir Enche-me de louvores e gozo pra te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre te hei de pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Para os teus filhos fala, e num caminho bom Pela bondade os guia a pedir santo dom Quererão consagrar-se para suas vidas dar Obedecendo a Cristo e com fervor o amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre te hei de pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som